Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Cavaleiros do Sudico, Alma dos Soldados Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast escrito Super de Atena Já vem aqui aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei Se não é só fazer meu Facebook, se inscreve no canal Esse é mais de logo, vamos que vamos, dessa vez vamos jogar aqui galera com Alberic O Cavaleiro, o Cavaleiro aqui de Asgard A palavra covarde, não consta no meu dicionário Não, Alberic versus Alberic não né velho, aí não tem graça né mano Nossa, versus Thor mano Vamos lá, Alberic versus Thor velho, vamos aqui na sala do Grande Mestre E vamos ver aí o que vai rolar nessa treta velho Dois Cavaleiros de Asgard Sou de uma família importante Nem mesmo os outros Guerreiros deuses são páreo para mim Devemos ver quem é realmente o Guerreiro deus mais forte Demorou, luta dos Guerreiros deuses Lutem Olha o tamanho do Thor perto da gente velho Calma, é que não acabou ainda não meu parceiro Toraça de Ametista É mó da hora o golpe dele mano, ele é muito apelão velho Peguei Ele é muito apelão mano, esse maluco aqui velho, que essa coraça Ametista dele Unidade da natureza Unidade da natureza Ai ele passou Isso é muito lento meu parceiro Eu consigo parar ele aqui ó, caminhão Ametista Quase velho, ele defendeu Nossa, nossa, nossa Maldito Unidade da natureza Peguei 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 Boa Muito da hora o golpe dele velho, olha isso Espíritos da natureza Ofereço esse sacrifício a vocês Que da hora Façam o que quiser com isso Muito da hora o ataque dele mano Inclusive galera, no competitivo eu recomendo demais você jogar com Alberice Tá velho Ele é muito rápido e muito bom mesmo velho Recomendo muito Vocês que querem jogar online aí velho Ele é um dos melhores Estamos bem aqui ó, estamos bem Tudo por causa desse ataque aqui ó Esse não, não é esse não, não é esse não É o outro Tudo por causa desse aqui ó Ai, mas tem que pegar né Tem que pegar pra poder valer né Nossa Agora ele tá bravo Sai daí, sai daí Peguei Errei Nossa Boa, peguei Tudo por causa desse golpe galera Desde o desse golpe aqui mano É muito apelão esse golpe velho Boa, estamos bem demais Vocês podem ver, ele é muito rápido velho Só que tem que pegar né velho O golpe pra poder funcionar direito né velho Peguei Boa E vencemos já Essa é a diferença Que o sangue faz Galera, além dele ser rápido mano Esse ataque dele Coraçamentista Que congela o cara É muito bom velho Muito bom mesmo Vamos pra próxima luta de hoje já Vamos para a próxima luta Agora tá ficando poucos personagens né velho Tá ficando bem poucos agora Agora vamos aqui ó Com o Xion né Vamos com o Xion Xion versus Vamos pegar aqui aleatório né Ai olha velho Seus movimentos de cavaleiro de ouro são na Na casa de virgem Xion na casa de virgem versus a Ioria velho Vai dar muita treta Isso também Uma luta Round 1 Lutem Beleza, vamos lá Ele já começou no ataque né Como sempre Ai não, não Ô fila da mãe Isso não é nada Pare de chorar Evolução 1 Estelar Nossa Que couro velho Moleza Cara ignorante Nossa mano Não consegui nem relar nele hein Você não pode escapar das garras do leão Caramba velho Que carapelão mano Não é nada Nossa Estou vendo Mano, eu tô na defesa Como isso velho Ah errei Tem que ser de perto Nossa Toma seu velho Olha seu Evolução estelar Vai ficar assim não meu parceiro Toma Mano Esse round velho Evolução estelar Evolução estelar Calma Não funciona contra mim Ele defendeu mano Sinta as presas do leão Não, 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 não Calma, calma Estou vendo Não, 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 não Ai velho Quase que eu virava esse jogo ainda Mas beleza Ainda dá Relaxa Ainda dá Estou vendo Boa Boa Calma Calma Não vai não Tá pensando que vai ser assim velho Calma, não acabou ainda não Mano, ainda tem mais Revolução estelar Revolução estelar Estou vendo Ai, você tem Nossa Ai, caramba Détimo sentido Estou vendo Peguei Pega, pega, pega Peguei Boa Nossa Arregacei Estou vendo Toma Seu verme Caramba Que treta Ganhando a Eora Velho 1 a 1 Mas pelo menos Conseguimos soltar Especial já Evolução estelar Estou vendo Ora Seu Não 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 Sai 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 Ai, que droga Moleza Amor Acabou ainda não Não funciona contra mim Vem, vem, vem Toma 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 Comigo é assim Não vou dar boi mais não Não funciona contra mim Peguei Quem pegou quem Ah, ele me pegou Muito louco o poder dele Cápsula do poder Cápsula do poder Mano, o poder do Eora é muito da hora É não Peguei Não funciona contra mim E vamos finalizar com Boa Conseguimos Velho Que treta ganhando a Eora Mano Muito difícil mesmo Nunca use a armadura de ouro De novo Ufa Nem é o bastante Cara, foi uma luta tensa essa daqui galera Então vamos encerrando o vídeo por aqui galera Deixa no comentário o que vocês acharam aí Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Eu fui